Olá, eu sou servidora do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília e no tutorial de hoje nós vamos orientar você, candidato, a submeter o seu material de inscrição para a prova de habilidade específica. No caso, a gente escolhe um navegador de sua preferência, podendo ser o Internet Explorer, o Mozilla ou o Google Chrome, a gente aqui escolheu o Google Chrome, você digita na barra de endereços seleçõesseade.unb.br, que é o endereço que consta no edital, esse endereço que a gente está utilizando é o endereço interno para teste, mas vai ser idêntico ao que você vai acessar no dia da submissão do seu material e digitamos o usuário e a senha. Clicamos então no botão entrar e aqui então vão aparecer os editais com as inscrições abertas, habilidade específica, artes visuais, música, teatro. Vamos aqui optar por teatro, no botão à sua direita, botão azul, inscreva-se. Aqui então vai aparecer um textinho com as orientações da prova, que é a cópia do que consta já no edital. E aqui seu nome e seu CPF vai estar preenchido automaticamente conforme seu cadastro. Então você clica em salvar e aqui então no menu lateral, à sua esquerda, vão aparecer as etapas para você submeter os seus arquivos. Em todas as linguagens, teatro, música, artes visuais, na etapa escrita, a gente vai ter um texto texto em PDF de até 500 palavras. Então vamos escolher o arquivo, etapa escrita e salvar este arquivo. Dados salvos com sucesso. Percebam que aqui aquele elemento vermelho do sino, agora está um elemento de check verdinho. Então a gente vai para a etapa prática, que no caso de teatro e música é um vídeo, mas de artes visuais também seria um PDF, que é o portfólio, escolher arquivo, escolhemos o vídeo, aguarde enviando o arquivo e clicamos no botão salvar. Dados salvos com sucesso. Pronto, tendo enviado os dois arquivos das suas duas etapas, a gente vai clicar aqui no botão à sua esquerda, finalizar a inscrição. Confira se os dados inseridos estão corretos e clique no botão enviar ao final da página. A sua inscrição só vai ser efetivada após a conclusão da etapa. Concluir enviar. Confirmar o envio das informações. Lembrando que após a confirmação não será mais permitido realizar nenhuma alteração. Então clicamos no botão enviar. Inscrição enviada com sucesso. Caso apareça essa mensagem de não foi possível enviar o e-mail, pedimos que por favor desconsidere, está tudo correto e desejamos para você uma boa sorte.